Escreva-te essas maltaçadas minhas, meu amor E queimei a saudade de visitar teu coração Espero que descubra os seus erros, por favor As frases dessa gata que é uma prova de afeição Talvez tu não aleias, mas quem sabe até darás Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é confessar demais, mas Não sei amar a vida mais ninguém Quanto tempo faz que lhe o teu olhar A vida é a cor de rosa que sonhava E guarda a impressão do que que já vem passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar, por ti eu reparei Que tu tivesse só entusiasmo E para terminar, amor assim na lei O que o seu pensamento deu Quando ela cai no sofá, se escova bem Quando ela insiste em beijar o travesseiro Eu me vi no meu avesso Eu vou dizer daquelas coisas, mas na hora eu esqueço Por que não eu, ah, por que não eu Por que não eu, ah, por que não eu Por que não eu, ah, por que não eu Por que não eu, ah, por que não eu Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Não há verdade Mas eu tu é uma desenfreada Te trago mil rosas roubadas Na testemunhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado a teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu sempre me sentar Só pra meus dois Se não tem nada pra depois Por que não Você tá nessa Rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não Por que não Por que não Eu, ah, por que não eu Por que não eu, ah, por que não eu Por que não eu, ah, por que não eu Por que não eu